Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. E fazemos isso com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação. Poder estar aqui trocando com vocês, interagindo com vocês, conversando com você do outro lado aí. É muito interessante, é muito importante para nós. A gente faz isso com muita alegria. E claro que precisamos da sua participação. Nós sempre repetimos aqui, vamos repetir, os telefones com os quais vocês podem participar conosco. 3386-1400 O nosso telefone fixo. Como há muito tempo, você já disse que eu falo muito rápido, eu vou repetir aqui o número de telefone. É 3386-1400 e o nosso WhatsApp 984-86-7633. Estamos em todas as redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. O nosso programa, ao terminarmos aqui, já vai estar disponível no YouTube. Então você pode participar conosco. Pode, eu diria, deve participar conosco através das redes sociais. Lembrando, mais uma vez, que o nosso programa é patrocinado pelo Clube da Fraternidade. Portanto, é patrocinado por você, que contribui, que ajuda para que nós mantenhamos a rádio no ar. E só a mantemos no ar porque você colabora conosco. Então, você que já é colaborador, a gente agradece e pede, por favor, continue. E se você conseguir um vizinho, um amigo, um irmão, um primo, enfim, alguém mais para participar conosco, é sempre muito bom. Precisamos da colaboração de todos vocês. Mas, nós estamos falando aqui do Ouvindo Você, que tem o objetivo de ouvir, dividir com você a sua dor, a sua dificuldade, a sua angústia. Nós estamos aqui para ouvir você. E o nosso convidado de hoje, há algum tempo que eu não apareci aqui, estava com saudade, quem está no Facebook, com certeza, já nos viu, o Sérgio Breves, que está aqui conosco, a quem agradecemos muito a presença dele, é sempre muito importante a presença dele aqui. vai conversar um pouco conosco sobre subjetividades, dos mais variados aspectos, né? De repente, alguém pode estar pensando, subjetividade, porque isso está na rede social já desde cedo, né? O que que o Sérgio vai falar sobre isso? O que que isso implica em minha vida? O que que isso me ajuda ou me atrapalha, essa coisa da subjetividade? Eu não sei, né? Mas vamos deixar aqui para o Sérgio, que ele vai conversar com a gente sobre isso. Então, Sérgio, tem tempo, é seu, para falar para o nosso ouvinte aí o que que é, isso é bom, isso é ruim, isso ajuda, atrapalha, atrapalha em que, ajuda em que? E obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu é que agradeço. Um beijo imenso nos corações, a todos os que estão nos ouvindo e vendo. Essa palavra está muito em voga, não é? Esse assunto está muito em voga, dentro da área da psicologia, não é? A gente lida... É claro que eu brinquei aqui, não é? A gente lida com a subjetividade o tempo todo, mas o que que é isso? E qual é, como você falou, qual é a implicância dessa ideia, desse conceito na nossa existência? Porque é isso, Sérgio, que é importante. É isso que o nosso ouvinte quer ouvir. O que que isso vai facilitar a minha vida, ou em que que eu estou me prejudicando, em que que eu estou me adoecendo, o que que eu posso mudar, dentro desse aspecto subjetivo, o que que eu posso mudar para viver melhor? Essa é a ideia, é viver melhor. É o tema do Viva Melhor. Que é o nosso programa aqui da manhã, que a gente vai voltar. Tem muita gente cobrando o nosso quadro aqui do Viva Melhor da Manhã, do Manhã na Rio. A gente vai voltar, tá? A partir de março, a gente volta com ele. Não está fechado ainda o dia, mas deve ser 11 de março. A gente volta com esse tema aqui, né? Do Viva Melhor aqui com a gente. Mas olha só, o que é subjetividade? Por exemplo, esse microfone aqui, ele é algo que existe em várias línguas, né? Ou em cada língua, ele tem um nome diferente, né? Mas, se o árabe olha para isso aqui, ele sabe que é um microfone. Ele vai falar lá do jeito dele na língua árabe. Um alemão sabe que isso aqui é um microfone, um americano, brasileiro. Isso é algo que existe real e objetivo. Não se discute. Isso aqui é uma mesa. Em cada língua tem um nome, mas se sabe para que serve. Agora, se esse microfone, ele é bonito ou é feio, vai depender da subjetividade. É um conceito de cada um. Eu brinquei com você com o negócio do relógio, né? Isso aqui é um relógio. Aliás, meu relógio é sempre tema da sua discussão quando você vem aqui. Sempre observa. É um relógio. Serve para marcar as horas, orientar você. Agora, se ele é feio ou bonito, isso é subjetivo. Só que essa subjetividade, e aí é onde nós queremos chegar para a questão dos ouvintes. Essa subjetividade, ela pode me dar... Deixa eu brincar com você. Vamos ser objetivos com nossos ouvintes. Exatamente. Explicando a subjetividade. Essa subjetividade, ela pode me dar felicidade ou dor. Sim. Perfeito. E aí é que mora a necessidade da gente entender isso. Hoje de manhã, quando nós acordamos, vimos lá a questão desse acidente lá no centro de treinamento do Flamengo. Sim, perfeito. E, em seguida, um amigo me mandou, deve ter mandado para uma porção de gente, me mandou uma foto, uma coisa assim, pelo zap, da torcida do Vasco. Dizendo que lamentam profundamente o ocorrido com os meninos do Flamengo. Coisa bonita, né? Isso. E aí estava escrito assim, rivais sim, inimigos nunca. Gostar do Flamengo ou do Vasco ou do Botafogo ou do Fluminense ou não gostar, isso é subjetivo. O time existe. É real. Se eu torço por ele ou não, isso é subjetivo. E quando eu me deixo envolver por esses conceitos, porque a subjetividade é do ser humano. Quando eu me deixo envolver por esses conceitos e tomo esses conceitos como verdade absoluta, aí é que nós começamos a sofrer. É onde entra, e aí nós vamos mais a fundo nas filosofias de vida, várias filosofias que deram origem a religiões, elas nos mostram exatamente isso. O apego que eu tenho a um determinado conceito, o apego que eu tenho a uma determinada ideia, a um valor, o valor que eu dou a isso, e isso, se eu me apego, isso vai me fazer sofrer. Mesmo, vamos dizer, eu torcedor, não sou, mas vamos dizer que eu fosse torcedor do Flamengo. Eu, torcedor do Flamengo, vou para um campo de futebol assistir um jogo do Flamengo. Se o Flamengo perde, eu sofro terrivelmente e sofro com a opinião do torcedor do outro time que venceu o Flamengo. Então, é um, porque eu simplesmente estou apegado a uma ideia subjetiva, que é gostar de um time de futebol. Ah, então, como é que eu vou não sofrer com uma situação dessa? Puxando para mim, a rédea da minha felicidade. Ok, eu gosto do Flamengo, vou para o campo, vou torcer, se o Flamengo ganhar, é muito bom, eu vibro. Se ele perder, eu vou lamentar, mas vou sair dali... Não vou ser infeliz. Não vou ser infeliz, porque a minha vida vai continuar normalmente, o Flamengo tendo perdido ou não. Então, por isso que eu brinco, né, aí muita gente deve estar perguntando, se pensando, né, qual é o time que o Sérgio torce. Eu sou o Bangu. Bangu, eu já sabia. Sou o Banguense. Como é que está a situação do Bangu em termos de time de futebol? Sofrível. Então, quando o Bangu, é por isso que eu brinco, né, quando o Bangu perde, para mim, é normal. Quando ele empata, eu, opa, conseguiu empatar, tá bom. Quando ele vence, aí é uma alegria estonteante, não é? Isso é subjetivo, não é? Eu tenho amigos que são banguenses, tenho primo, que soprem terrivelmente. O time é o mesmo. O time é o mesmo. O jogo é o mesmo, o resultado é o mesmo. As nossas sensações, as nossas emoções, minha e desse primo, é que são bem diferentes. Diferentes. Isso é subjetividade. E nós vemos que a nossa vida, ela é extremamente subjetiva. Nós vimos no ano passado e nesse ano ainda, né, início de ano agora, a questão política, né, como se sofre com isso. Como se acharam, né, como se criaram inimizades simplesmente por uma coisa subjetiva. Simpatia por uma pessoa, simpatia pela outra, simpatia por uma ideia, simpatia por outra ideia. Quando, em realidade, eu não tenho como transformar a sua ideia com relação ao seu relógio, ao seu time de futebol, à sua ideia política e a tantas outras coisas. Um microfone, como nós começamos a conversar aqui. Se ele é bonito ou não, isso é extremamente pessoal. E isso nos traz um profundo sofrimento quando nós estamos presos a essas ideias e não nos flexibilizamos. Não entendemos que a outra pessoa também é subjetiva, também tem ideias contrárias à minha, né, e que tem direito. Sim, é interessante. E quando você falou em simpatia, né, eu tenho simpatia por uma pessoa, simpatia por uma ideia, você ter simpatia, ótimo, né, ruim é ter antipatia. Pois é, e dói, né. Pois é, porque quando eu tenho simpatia por uma pessoa, não me obriga que eu tenha, ou não quer dizer, que eu tenha antipatia pelo outro. Eu tenho simpatia por um time de futebol, lá pelo Bangu, mas não tenho antipatia pelos demais. Porque a antipatia é que acaba nos fazendo sofrer, é isso? É, exatamente. A não aceitação. A não aceitação. A não aceitação. Eu me lembro, né, pegando essa ideia do futebol, eu era garotote, né, e... Porque não tem muito tempo, né, diga-se de passagem. Não tem muito tempo, né, só uma questão de 60 anos aí, mas... Eu me lembro, quando o Bangu foi campeão, isso em 66, eu tinha a bandeira do Bangu na escola, né, na escola lá em Barbacena, e o Botafogo ia jogar com o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Peguei a minha bandeirinha, botei debaixo do braço, fui para a estrada, pedi carona, porque naquela época tinha essas coisas. Isso em 66, 67, né, pedi carona e fui para Belo Horizonte, para o Mineirão torcer pelo Botafogo, né. Quando eu entrei lá no estádio, abri a bandeirinha, né, do Bangu, né, agitando. Tinha bandeira na torcida do Botafogo, tinha bandeira do Flamengo, do Vasco, do Fluminense e do Bangu. O chefe da torcida do Bangu estava presente lá. Quando eu entrei com a bandeira do Bangu, ele veio, abraçou, nossa, você é banguense também, né. Ou seja, era uma coisa muito gostosa, né. Quando, tempos depois, aí eu fui embora do Rio, né, não sou muito ligado a futebol, e, tempos depois, eu fui, ó, fui enxergar como existe a inimizade, né, que foi plantada. A tal da antipatia que a gente está falando. Exatamente. Como, e as pessoas brigam, as pessoas discutem, até se matam. Se matam, sim. Simplesmente por uma questão subjetiva, a dor, né, isso seria muito bom que a gente pensasse, do que nós estávamos falando aqui, o quanto uma ideia, não é, 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 contrária à minha, me faz sofrer. E o outro, essa ideia, não pode ter esse poder. É isso que eu digo sempre, não pode ter esse poder, né, e só tem esse poder porque eu dou. Exatamente. Eu delego esse poder ao outro de me fazer sofrer, de me fazer infeliz. E não deveria ser assim dentro dessa ideia da subjetividade. O outro tem o direito de pensar, de ser diferente, aliás, graças a Deus é diferente, né. Isso, seria chato toda a vida, todo mundo igual, né. Se todo mundo fosse assim, igual o Sérgio, né, se o Sérgio fosse no restaurante, aí chega lá, o garçom é Sérgio, o caixa é Sérgio, o cozinheiro é Sérgio. Aí, por caramba, o Valete é Sérgio. Não tem outro nome? Não, não tem, é possível, né, então. Todo mundo torcedor do Bangu, não existiria o Vasco, né. Não teria outros. A gente realmente tem que ser esse discernimento, né, porque isso é muito interessante, esse discernimento é interessante pra gente poder compreender isso. Isso, isso mostra, né, vou voltar ao ponto central da nossa observação. Isso mostra que o apego, né, a prisão a uma determinada ideia, isso vai nos levar ao sofrimento. Isso dentro dos lares, né. O meu filho tem que ser desse jeito, o meu marido tem que pensar assim, a minha esposa tem que gostar disso, né. Dentro de casa, né, essas coisas trazem tanta dor, né, tanta desavença, tanta tristeza, porque a gente se prende exatamente nisso, né. Querer que o outro seja, ou pense pela nossa cartilha, né. Exato. Aja pela nossa cartilha, pense pela nossa cabeça, o outro faça aquilo que eu acho que é bom e que é certo. Nós temos uma amiga no Leão Deni, uma vez conversando conosco, ela falou assim, levei alguns anos, ainda bem que foram poucos, né, segundo ela, acho que uns cinco ou seis anos. Levei alguns anos batalhando com a minha família pra vir ao centro, pra conhecer a doutrina espírita e isso nos causou extremas dores dentro de casa. Ninguém queria. Até que eu cheguei à conclusão que eles tinham o direito de não querer. E aí eu relaxei, né, e aos poucos eles foram... Aí eles vieram. Aí eles vieram, né. Aos poucos eles foram percebendo que eu larguei de mão, ok, marido, filho, né, genro e nora, né, e eles foram percebendo a minha forma de agir, a minha forma de pensar, e aí prestaram atenção nisso, né, mas enquanto eu batalhei, segundo ela, né, foi muito sofrimento, muita dor dentro do lar. Isso me lembra uma frase do Rogers, do Carl Rogers, né, quando eu me aceito como sou, eu me transformo. Isso. A partir do momento que eu me aceito, eu me transformo. Ok, você faz o que você quiser. E aí, tá tudo bem agora, tá tudo feliz. É por aí. A gente tem algumas questões aqui, certificadas na semana passada, e na semana passada, eu comecei aqui com a Júlia, né, que você conhece, a Maria Emília, a Júlia, elas estiveram aqui conversando. Muito, com certeza, né. Como lidar com pessoas tóxicas. Foi o que nós conversamos. Com pessoas que não aceitam a ideia do outro, né. No fundo a gente vai acabar convergindo, né. Aí tem algumas questões aqui, e as pessoas não quiseram se identificar aqui, aí você diz, é a Maria, né. É Maria, eu gosto de chamar a Maria. Tem uma pessoa que diz aqui, eu tenho uma irmã que era super minha amiga. De repente conheceu um homem, foi morar com ele, se diz apaixonada, depois disso ela ficou insuportável, ficou tóxica, segundo aqui essa pessoa. Está do jeito que a moça falou, só liga para fazer fofoca, fala mal de todo mundo, e disse que não me suporta. E não quer mais falar comigo. E aí eu fiquei muito chateado. Sofri muito. Mas como demonstro, como não demonstro sentimento, vou levando a vida. Estaria essa pessoa obsidiada? O que está acontecendo dentro desse processo? Olha, poderia ser obsidiada, pode estar com raiva, pode ter adquirido outras ideias, essa pessoa com quem ela mora, pode estar fazendo fofoca, não é? Ou seja, a sua irmã, você não tem nenhum poder sobre ela. Como ela é, porque ela está assim, infelizmente, a gente não tem ideia. mas, já que foi você que ligou, e já que nós estamos falando com você, é o momento de você se olhar. Você tem tudo para puxar para você a sua felicidade. Que pena que a sua irmã está nessa situação. É lamentável? É lamentável, mas você não pode fazer nada. inclusive ela já deixou claro, ela não quer mais falar com você. Pronto. Pronto. Ponto. Pronto. Olhe para você e pense assim, eu mereço ser feliz. Esse contato com a minha irmã, essa tentativa, está me deixando mal? Está. Então, eu não quero mais isso. E como eu não posso abrir a cabeça da minha irmã e botar lá dentro a verdade de que eu gosto dela, eu não posso fazer isso. Então, eu vou puxar para mim uma forma de agir onde eu não vou procurá-la, não vou me machucar e vou encontrar em outras situações, e aí, N situações, N situações, uma forma de ser feliz sem esse contato. É uma pena? É. Mas faz o seguinte, se você é espírita e entende a reencarnação, deixa isso para outra vida, que vai chegar rapidinho. Eu não sei quantos anos você tem, mas vamos botar que você seja de meia idade, mais 40, 50 anos aí, não é? De separação dessa irmã, mais uns 50 na vida espiritual, daqui a pouco vocês voltam, daqui a 100, 150 anos, vocês estão voltando juntos para poderem se gostar mais. O que foi que aconteceu entre vocês em vida passada, que agora veio à tona na subjetividade, não é? Já que nós estamos falando assim, na subjetividade da ideia da sua irmã. A gente não sabe. Serena seu coração, puxa para você sua felicidade e se trabalhe para aceitar a sua irmã do jeito que ela é. Perfeito. E como ela não se identificou, minha irmã, minha amiga, Maria, segundo o livro dos Espíritos, nós vivemos sob uma lei do progresso. Então, todos estamos progredindo. se vocês hoje têm essa dificuldade muito grande, a gente pode imaginar que no passado foi muito pior. Exatamente. Muito pior. Então, hoje vocês pelo menos não estão se estapeando, não estão se matando, não estão se falando. O que já é um grande progresso para quem, supondo aqui, se estapeou, se matou. Então, a serena do seu coração, como disse o Sérgio aí, e aguarde. O tempo é um excelente remédio para as nossas dificuldades, para os nossos males. Tá bom? Minha amiga, a gente está terminando aqui o primeiro bloco. Nós voltamos em alguns minutos. Um abraço. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Rádio Rio de Janeiro. Boa Tarde. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais de 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail ponto com. Mulher Brasileira. Oi, gente. Aqui é a Adriana Souza, apresentadora do Mulher Brasileira. Eu quero contar uma novidade para vocês, hein? Mulher Brasileira ganhou um novo horário. Continuamos juntos, de segunda a sexta, mas agora, de oito às nove da manhã. Mulher Brasileira. É, eu espero você em 1400 AM, no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mulher Brasileira. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas às três da tarde. Apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM a emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro o programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem queridos amigos queridos ouvintes com a mesma alegria do início estamos voltando para dar continuidade ao nosso Ouvindo Você um programa que fazemos semanalmente de sexta-feira de uma a uma e cinquenta e cinco com reprises aos sábados às dez da noite e aos domingos às três da tarde. Então, tanto faz à noite de tarde você pode nos ouvir e sempre recomendamos que você acesse o site da rádio porque estão lá arquivados os programas da rádio além de estar no YouTube. Então, a partir do momento que terminarmos aqui o nosso programa já vai estar no YouTube então você pode acessar sempre que você quiser. Agradecendo enormemente aqui os nossos centenas de amigos ou milhares de amigos que participam conosco aqui pelo Facebook. Nós sempre lembramos aqui alguns nomes e depois eu entro no Facebook com cuidado com calma e aí eu vou conversar com cada um de vocês. Mas para agradecer a gente agradece alguns aqui a Sandra Pinheiro Maurício Ribeiro Celina Wegnast Wegnast né Celina um abraço para você a Kel Medeiros é alemã aqui a Wegnast Você tem uma pronúncia pronúncia boa alemã pronúncia muito boa alemã aqui a Regina Mello a Luciana Rodrigues a Fernanda Cecílio Meire de Brito Luísa Paradiso eu sempre gosto muito desse nome Paradiso o nome dela é muito bonito lá de Jacarepaguá tinha um filme lindo né tinha um filme Cine Paradiso Cine Paradiso Cirlei Santos Sandra Mara Marcia Zanon participando conosco Dilma Paula participando Rita de Cássia Paiva programa lindo bom demais adoro ouvir vocês que bom Rita a gente também adora ouvir a sua palestra o Sérgio Breve assiste sempre suas palestras lá no Centro Espírita União Caridade em Realengo ah mas quem aqui é Márcia a Mônica Cristina participando conosco também obrigado tá com saudade do Sérgio todo mundo tá com saudade Mônica é que o Sérgio é muito difícil a agenda dele é muito ocupada a gente não tem muito não consegue programar mais a Denise Guimarães Neide Guimarães também participando conosco tá na escuta Ana Rita falamos dela Solange Pereira Cristiane Veiga Cláudia Lopes Mariana Marianela Cileiro Ela Boas tardes estou caminando e ouvindo lá de Buenos Aires a nossa Marianela também o Ivan Chaves buenos dias forte abraço lá da Argentina desde a Argentina obrigado Ivan Regina Miguez Rosângela Costa Sandra Sampaio Maurício Ribeiro Aline Carvalho Maria da Glória Catarina Jorge Luiz do Carro lá da Pavuna Valdelânia tem muita gente aqui que não vai dar pra falar todo mundo Franci Matelis obrigado a todos pela participação de vocês aqui da Pavuna Argentina né sim sem problema passando por Bangu passando por Bangu a gente tem aqui a Roberta da Califórnia a Mara de Nova York a Daniele da Valência na Espanha participando a Filomena de Portugal a gente faz aqui um intercâmbio muito bom aqui com todo mundo da ilha para o mundo aqui a gente faz esse intercâmbio aqui a quem agradecemos muito e aí voltando aqui as questões então porque a gente está aqui para isso e de novo aqui a pessoa não se identificou semana passada as pessoas não queriam se identificar então a gente respeita às vezes sinto uma energia negativa que me deixa sem forças e sem direção vejo minha vida familiar se acabando e acabando comigo como transformar essa energia em coisa boa para mim pergunta aqui a nossa amiga ou nosso amigo é o Maria ou o José vamos raciocinar com vamos raciocinar com Maria aqui até para personificar olha só a nossa eu vou usar uma palavra muito forte a impotência frente às situações de vida mas vamos mudar isso vou colocar limites a nossa dificuldade de lidar com limites é muito grande e como você está dizendo estou sentindo a minha vida familiar desmoronando isso é uma realidade sim só que quando eu todos nós passamos por isso mas quando eu entro em sintonia com essa tristeza com esse desequilíbrio isso é físico isso não tem nada de místico isso é físico quando eu entro em sintonia com essa dor eu vou estar entrando em sintonia com espíritos com pensamentos espíritos encarnados e desencarnados que estejam vibrando na mesma faixa e aí o que é que eu faço eu alimento essa minha tristeza essa minha desavença esse meu desequilíbrio não é e vou alimentando isso eu vou entrando num novelo é como se eu fosse me novelando ali não é como se eu fosse criando um casulo e fica dificílimo sair disso aí como é que eu faço Maria procurando por vontade própria não é esperando que aconteça mas procurando fazendo acontecer fazendo acontecer mudando o meu pensamento e aí eu vou começar para reforçar isso eu preciso começar a enxergar as coisas bonitas a minha volta quantas vezes não é a gente sai de casa vai para um lugar e não observa nada de bonito e o tempo todo nós estamos sendo cercados por flores árvores edifícios não é só a natureza não quando a gente olha um edifício bonito bem construído com bom gosto quando eu observo isso quando eu presto atenção nisso eu estou mudando a minha vibração a minha onda mental isso precisa ser comandado eu não posso entrar ainda agora nós falamos para outra Maria eu não posso entrar no campo da outra pessoa por mais próximo que seja e mudar essa pessoa eu não tenho capacidade de mudar as várias pessoas da minha família não tenho nós temos que entender isso porque quando eu me apego de novo o apego aí quando eu me apego a ideia de que eu vou mudar de que a pessoa tem que mudar eu vou sofrer esse sofrimento isso é onda mental quem está recebendo imagem quem está recebendo a voz pelo pelo rádio pelo computador quem está nos vendo através do do laptop do celular como é que chega a nossa imagem a nossa voz até aí onda e ele sintonizou conosco exatamente sintonizou se você colocar um outro canal não vai não isso é sintonia é física a nossa mente ela ela transmite e recebe o nosso cérebro não é hoje existem pesquisas médicas sobre isso pesquisas científicas o nosso cérebro ele é uma antena e uma usina ele transmite uma onda mental e recebe ondas mentais então mude a sua forma de olhar a vida isso é para você e para todos nós comece a observar as coisas bonitas comece a prestar atenção numa flor numa árvore no dia no céu que está lindo na chuva que é terrível que inundou o rio de janeiro há dois dias atrás não é mas mas no mas limpou a atmosfera mas limpou a atmosfera e quando nós existem livros do André Luiz que ele mostra bem isso no próprio nosso lar ele fala disso da necessidade de limpeza da psicosfera através dessas chuvas através do trovão dos raios isso é necessário isso é a natureza observe as coisas bonitas vou falar de um assunto que está em voga né que é a questão da lá de Brumadinho da barragem né é terrível é morreram 300 pessoas sim mas não foi por acaso quando eu penso nisso eu começo a vibrar de forma diferente e amorosa por esses espíritos que tiveram oportunidade de resgatar dores do passado quando nós entendemos tudo isso nós percebemos que tudo está encadeado perfeito acho que aqui responde um pouco a próxima questão mas só para a gente identificar também não deixou nome a outra Maria tem uma relação muito conflituosa com meus pais mais minha mãe do que meu pai ouvindo vocês sobre encarnação não tenho vínculo emocional com meus pais com a maioria das pessoas como a maioria das pessoas tem eu sinto como se estivesse nessa existência com eles como uma obrigação queria que fosse diferente com meu pai até consigo mas com a minha mãe é quase impossível o que fazer para melhorar isso acho que a ideia é coisa que estava comentando mas só para a gente identificar continuar essa conversa exatamente eu posso mudar o meu pai a minha mãe a forma deles agirem não não posso é limite é limite mas eu posso me mudar através do entendimento ah agora eu entendi que existe reencarnação e que nós estamos aqui para nos harmonizar a partir de agora vou amar profundamente a minha mãe não isso não é mágica isso é um processo de construção aos poucos eu vou entendendo que nessa vida nós viemos juntos não é e não estamos nos matando como no passado como eu falei anterior não estamos nos estapeando não estamos nos matando exatamente hoje eles receberam o que foi que eu fiz para eles que mágoa essa esse espírito que hoje é minha mãe pode ter de mim espírito o que foi que eu levei essa pessoa a sofrer e hoje ela me recebe num trabalho interno dela e meu para que a gente possa lá numa outra vida lá daqui a três quatro vidas estarmos nos harmonizando eu me lembro da da de um livro michelangelo é um livro espírita onde houve desde a época da grécia antiga uma desavença entre esses esses dois espíritos michelangelo e leonardo da vince né e quando é que eles conseguiram se harmonizar eles vinham lá da grécia depois passaram ali pela itália né na idade média quando é que eles vieram se harmonizar quando michelangelo reencarna como o aleijadinho aqui em minas e leonardo da vince vem como mãe dele leonardo veio como mãe é a maneira de vamos botar mãe e filho que é a maneira exatamente não é e aí o livro mais forte isso a mãe desencarna né e quando michelangelo o aleijadinho chega na pátria espiritual reconhece a mãe e percebe né quem era quem era a mãe então essas questões Maria né da de familiar da dificuldade da relação né está nas nossas mãos enxergar a saída e a grande mudança é quando eu começo a perceber a minha volta o belo né a natureza bela e começo a mudar a minha sintonia mental começa a mudar a minha frequência mental para que a gente possa se harmonizar primeiro conosco né e eu estando harmonizado comigo né eu posso estar harmonizado com outro com toda certeza a Rosângela do Rio Comprido como suportar aí ela está falando dos dias das coisas atuais né ainda vai dentro dentro da mesma linha mas como suportar tanta carga emocional nesses dias tão conturbados ela até menciona aqui o acidente hoje com a morte do garoto do Flamengo enfim como é que a gente consegue trabalhar isso na nossa cabeça no nosso coração vamos voltar à questão da subjetividade subjetividade não é quando eu consigo entender agora não é só saber porque nós sabemos que não devemos jogar papel na rua sim né claro mas aí aquele papel está incomodando eu largo num cantinho ou seja eu sei mas não não faço introjetei não tenho consciência não é quando eu tenho consciência o espiritismo é espetacular para isso porque ele é extremamente racional quando eu tenho consciência de que a vida continua vamos antes de que a vida continue vamos começar do começo não é Deus uma inteligência suprema que nós não conseguimos imaginar o que seja que faz tudo certo não pode ter errado em Brumadinho não pode ter errado ou na coisa do Flamengo ou na coisa do Flamengo claro não pode né então se ele não errou pra que que existiu isso para para que não é porque sim sim vamos olhar pra frente para que para que aconteceu isso quantos quantas pessoas desencarnaram nas fogueiras da inquisição eu não estou dizendo não tenho bola de cristal não sou médium vidente não é nada disso é só uma questão de raciocínio de lógica quem foram esses meninos sim que estão com 14 15 anos nessa existência agora mas quem foram eles lá atrás só para falar em termos de inquisição não estou falando em invasão viking não é em cristãos mortos e lembrar só para ficar claro não estamos aqui por favor afirmando que esses meninos fizeram parte disso ou daquilo nós estamos pegando aqui raciocínio as vezes as pessoas entendem a maneira meio atravessada não não estamos afirmando nada estamos trazendo um raciocínio para você refletir a respeito falamos aqui na semana passada na quarta-feira falamos sobre o circo de Niterói que pegou fogo que o Humberto de Campos conta a história então se vale para lá vale para aqui vale para lá porque Deus não errou em nenhuma situação então quando quando eu sei disso não acho não acho eu sei disso olhar para essas questões fica mais palatável não é você começa a a não achar conceitos não é não você não começa ah é bonito é feio isso é fora da subjetividade não é é com objetividade houve alguma razão para que isso acontecesse não foi obra do acaso não é é trabalhamos em aviação você sabe muito bem disso como tem situações né onde o camarada não tinha que voar foi voar não é aí o o piloto ia era ele que estava na missão deu dor de barriga deu uma dor de barriga teve uma dor de dente danada não foi acionar o o reserva o reserva e pimba o avião caiu não é essas coisas não são obras do acaso então quando a gente entende isso todos esses sofrimentos não é isso não quer dizer que a gente não sinta por esses meninos não é pelo amor de deus não é isso se não parece que a gente é frio não é não mas entender isso nos traz uma segurança de dizer assim ok primeiro que eu não estou sozinho não é tem um pai vamos chamar essa inteligência de pai tem um pai que olha por nós e que tudo está encadeado tudo está certinho no alcorão inclusive vou puxar claro no bagada vita exatamente no alcorão diz lá não é não cai uma folha de uma árvore que o pai não saiba não é que alá não saiba então é isso aí nada acontece por acaso por acaso o Rosângela e é muito interessante Rosângela e ouvinte naturalmente trazer isso para a minha vida porque eu olho lá para fora é muito comum o nosso olhar lá para fora mas eu preciso olhar para mim dentro de todo esse contexto dentro desse processo como eu estou o que me acontece foi acaso também não foi você não foi em Brumadinho não foi lá na Barra da Tijuca também não é comigo em nada que me acontece tá bom Rosângela a gente estava falando daqui dos vários pontos do planeta tem aqui a Vanessa de Mato Grosso do Sul participando aqui conosco olha só a Vanessa participando com a gente Vanessa o nome é Valdenir acho que você confundiu aí mas ela disse um dia após uma reunião na casa que ela frequenta uma pessoa a convidou para fazer estudo e ela ficou meio incomodada com isso por que você está me convidando para fazer estudo logo você me vê toda semana ela pergunta será que eu estou tão mal assim que as pessoas me chamaram para estudar então pergunte será que fui convidada porque eu estou mal e fui visto que preciso estudar mais ou porque ela viu uma possibilidade de eu ser uma médium trabalhadora o que a gente diz para a Vanessa lá de Mato Grosso do Sul Vanessa pega a a questão que você tem que fazer o estudo estude bastante e coloque não fique buscando chifre em cabeça de cavalo por que que é por que que não é simplesmente você foi chamada para o trabalho não é eu não eu aqui nunca perguntei para o Valdenir se ele me chamou porque eu tenho uma careca brilhante não é se eu uso uma camisa azul o Valdenir me chamou eu vim não é então precisamos sair dessas questões dessas caraminholas se você é médium todo mundo é médium não é todo mundo é médium em maior ou menor grau em maior ou menor potência de determinada mediunidade todos nós somos médium e se ela chamou abrace essa oportunidade aí com unhas e dentes porque isso só pode fazer bem não é você ser chamada para um trabalho ser chamado isso vai ajudar você a que primeiro que você vai ter que começar a se preparar não é vai ter que estudar vai ter que ler muito quem é que vai lucrar com tudo isso quem está ouvindo você não você que está colocando para dentro essas ideias esses conhecimentos abrace mergulhe pare de fazer caraminholas buscar ideias o que que é o que que não é não esquente a cabeça com isso foi chamado atenda o convite estude e faça um excelente estudo aí ô Vanessa lá na contracapa do livro nosso lá o André Luiz escreve lá quando o trabalhador está pronto o trabalho aparece pronto é isso aí apareceu minha amiga vai lá mãos a obra porque é por aí dentro dessa volta ao mundo tem aqui a Roberta lá da Califórnia amando o programa hoje obrigado Roberta um grande abraço para você a Libânia lá de Caxias pede para você indicar o livro que você mencionou aí sobre Leonardo da Vinci é é é Michelangelo o nome do livro é Michelangelo Michelangelo é eu não me lembro o autor agora mas se você procurar na internet aí você vai encontrar é Michelangelo o título do livro é Michelangelo é um livro espírita livro mediúnico e a Regina aquele do governador eu achei que você me indicasse um livro para eu dar para uma mãe e uma filha que vivem se desentendendo ambas são muito difíceis nossos filhos são espíritos ah perfeito perfeito nossos filhos são espíritos do Hermínio Corrêa de Miranda da La Chatra eu sempre falo esse livro eu sempre menciono esse livro aqui então até a editora eu já sei de cabeça é a La Chatra lá de acho que era Niterói agora não sei se testar em Niterói mas de qualquer maneira é um livro excelente e além disso Regina os livros espíritas o Evangelho Segundo Espiritismo ajuda muito o livro dos espíritos ajuda enormemente nesse processo olha quem entender isso questões de 166 a 222 do livro dos espíritos de 166 a 222 são questões que tratam diretamente sobre reencarnação e nós estamos já acabando o tempo aqui já 53 já acabou meu Deus eu não podia responder ninguém eu tenho que aumentar esse tempo de programa aqui tinha que ser umas 4 horas umas 4, 5 horas gostaria de saber se o Sérgio Breves conhece o Centro Espírita Júlio César no Grajaú não não conhece não amiga que pergunta que amiga o amigo não conhece de qualquer maneira estamos fechando aqui o programa não correspondemos aqui nem a metade das pessoas mas a gente fica muito agradecido as perguntas que não foram respondidas hoje vou levar para a semana que vem aí a Fernanda que vai estar aqui comigo é a Fernandinha Gamal a gente vai conversar com vocês na semana que vem continuar essa conversa de responder aqui a vocês agradecendo enormemente aqui mais uma vez ao Sérgio a Rosi que vem com ele aqui que é a secretária é a orientadora é a chefe a gente agradece aqui a presença dela ao Fafê e ao Caio ali na técnica obrigado a Sheila no telefone muito obrigado a todos vocês e até quarta-feira com correspondendo aos ouvintes para sexta até sexta da próxima semana com o Ouvindo Você um grande abraço até lá um beijo grande A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você o active em eu com o e e